Música Nós estamos terminando mais uma reunião aqui na sala de situação da Prefeitura, uma reunião que contou com diversas autoridades da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária, Prefeitura, de modo geral, do SAMU, da CET, tudo isso no sentido de a gente planejar e executar um esquema de segurança a contento devido às obras da entrada da cidade. Música